Música Vai ser o primeiro de cinco estudos que vamos lançar essa semana para a concessão de perímetros irrigados de responsabilidade do DENOX. Nossa ideia é que a iniciativa privada entre para estruturar uma concessão. Se chegar a 5 mil hectares, o governo estima que cerca de 28 mil empregos podem ser criados naquela região, ali na área de irrigação, para plantio de frutas, hortaliças e outros produtos. Música